Oi! Estamos de volta aqui com a professora da Universidade Federal do Tocantins, a professora Kátia Maia Flores, para falar sobre a Semana de Arte Moderna e suas conexões com o Estado do Tocantins. A Semana de Arte Moderna que completou esta semana, há 100 anos daquele movimento paulista que espalhou-se por todo o país e que há, inclusive, controvérsias sobre se ele foi modernismo mesmo ou não, se já existia modernismo antes, se ele foi pós-modernismo ou não. No Tocantins, na época, também, aqui por aqui, se passava muito movimento aqui, até, de certa forma, até revolucionário. Bom dia, professora! Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e, principalmente, falar desse tema. Está tão na moda, nesse momento, falar da Semana de Arte Moderna. O Instituto Moreira Salles realizou, ano passado, um ano de debates em relação a uma série de discussões relativas à Semana de Arte Moderna. Então, é importante a gente pensar um pouco essa questão. Eu penso a Semana de Arte... A gente questiona, inclusive, muitos historiadores da arte questionam se a Semana de Arte Moderna, se ela foi um evento, se ela foi um dínamo propulsor, muitas questões... Que acionou um gatilho, acionou um gatilho. Eu acho que isso é muito importante. Eu penso que a Semana de Arte Moderna, ela ecoou, ela se tornou um dínamo, porque, pela própria necessidade que o país passava em rever sua nacionalidade. Durante mais de 20 anos, os modernistas originais, eles continuaram na chamada mídias da época, que eram os jornais. Professora, mas isso também terminou sendo apropriado pelo Estado. Getúlio Vargas usou muito disso, não? Não, porque aí a gente pensa a Semana de Arte Moderna nos ecos. Ela foi um dínamo que ela ecoou. Getúlio Vargas, ele quer construir uma nação, uma cara de nação. E ele quer, nesse projeto de nação, ele quer descobrir, não descobrir, mas trazer à tona o Brasil como um todo. Porque o Brasil era o eixo Rio e São Paulo. O Capanema foi fundamental nesse processo. O Capanema era conservador. Era conservador. O Plínio Salgado dependia do nazismo. Mas ele convidou exatamente para construir essa imagem, essa imagem que ia refletir o Brasil, ele convidou modernistas. e não tão conservadores como ele. Então, o edifício que foi construído para a sede do Ministério da Educação é um marco do modernismo no Brasil. Com Capanema. Com Capanema. O que a senhora destacaria nesse período aqui, no Norte de Goiás, hoje, Tocantins? A gente sempre pensa no interior do Brasil como o espaço da tradição. E o litoral como o espaço da modernidade. É uma distorção, mas tem uma razão, né? Porque o da Europa chegou pelo litoral. Tem, mas a gente também tem muitos elementos modernizantes ou modernizadores. A própria, o barco a vapor, que começa a navegar no rio Araguaia. A gente pode entender isso como uma modernidade. Elementos de modernização aconteciam. A própria ligação do rio Tocantins, essa luta obstinada da população do norte em se unir, se ligar ao Brasil e à Europa, através dos seus canais de navegação. A imprensa, nós tivemos uma imprensa forte na região. A questão da comunicação, das estradas, do isolamento, são questões que nós não temos como dizer que não ocorreram. Essa é a tônica da nossa região, esses elementos. Aí, quando você pega um doutor Francisco, nós podemos dizer que doutor Francisco era tradicional. As ideias dele eram, por um lado, conservadoras, mas, por outro lado, o doutor Francisco fez, talvez, um evento, que serviu também como um dínamo. Ele ia ao Rio de Janeiro e trazer os primeiros automóveis. Na época, ele já era deputado federal. Ele já era deputado federal. Então, esses veículos chegaram a Porto Nacional como um símbolo de uma nova era. Ele trouxe também a primeira geladeira para o Porto Nacional. Da geladeira, eu nem sabia, mas dos automóveis, assim, isso está documentado. Por exemplo, antes da Semana de Arte Moderna, os padres, os franceses, eles já estavam trazendo a sua cultura para a região norte de Goiás. O comércio da região norte de Goiás, com Belém, com a Europa, com tecidos, aquelas especiarias, já existia. Eu lendo um documento para um desses trabalhos meus, eu estava conferindo a lista de produtos que chegavam pelos barcos. Patins de gelo, cafeteiras, chocolateira. Quer dizer, a Europa estava entrando numa segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, ela vai abastecer os mercados internos ali. Nessa segunda fase, ela tem que expandir. Então, o modernismo, a modernidade, ela é algo que ocupa o nosso imaginário. Um grande jornalista, escritor aí, inclusive, que faz muitas biografias aí, deu entrevista na TV educativa, não sei se a professora chegou a ver, ele dizia que a Semana de Arte Moderna, ela não foi essa coisa. Na verdade, ele é negacionista em relação à Semana de Arte Moderna. Ele diz que realmente ocorreu esses dias aí, a semana, mas diz que o Brasil não era só São Paulo, que tinha Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, já tinha movimentos, e que o São Paulo não era mais moderno que o Rio de Janeiro. E discutia, inclusive, por que a Semana de Arte Moderna foi realizada em São Paulo e não no Rio de Janeiro, que era onde existiam mais artistas e mais modernistas, inclusive. Porque o Rio já tinha feito a sua grande exposição, tinham feito um evento grandioso. A Semana de São Paulo foi muito pontual, tanto nos objetivos e na forma como ela foi organizada. Realmente não foram muitos artistas que participaram, mas o que se falou depois da Semana de Arte Moderna, como essa Semana de Arte Moderna ocupou a academia, os jornais, os debates, é que fez da Semana de Arte Moderna esse evento dínamo que, cem anos depois, nós ainda estamos aqui falando sobre ele. Isso é verdade. Professora, muito obrigado por sua participação nesse programa, viu? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, viu, gostei muito e agradeço. Eu acho que é um convite à reflexão, né? É isso aí, eu acredito que você deve ter saído satisfeito, não é? Com esses conhecimentos repassados aqui pela professora Kátia Maia Flores, professora da Universidade Federal do Tocantins, sobre a história do Tocantins e a Semana de Arte Moderna, que até hoje influencia na nossa vida. Espero que o Coisa Nossa deste domingo tenha feito bem ao seu coração. Nós voltamos no próximo domingo aqui na TV Norte SBT Tocantins, nesse mesmo horário. E fique com Elon Mar do Sertão na voz do nosso grande Toninho Borges. Jus é fina, sai cá fora e vem ver. Olha aos forros, rameado vai chover. Vai, tremina, reduzir toda a criação. Pra as bandas de lá, do rigavião, chiqueira pra cá, já ronca o trovão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó.